Música Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio aqui na série Dica de Classe, Dica de Anexo como vocês podem chamar E a arma da vez, essa que vocês estão vendo na minha mão, para quem não conhece, é esta daqui ó cara A arma que foi liberada via DLC AE4 cara, só que infelizmente não sei o que aconteceu aqui que bugou minhas armas aqui ó, não tá aparecendo Então vamos com a variante dela aqui mesmo, que já vai vir com um red dot ali, que é uma coisa que eu recomendo você usar nela cara Então vamos embora, antes de mais nada vamos testar ela no stand de tiro aqui ó Vamos testar primeiramente o recoil dela Ela não tem recoil, você consegue matar de boa, de longe E outra coisa que nós vamos testar aqui agora também ó Quantos tiros mais ou menos ela dá até aquecer, vamos lá Para você estar melhorando isso aqui ó Vou botar bem perto aqui, vamos prender o dedo Como vocês podem ver ela deu 19 disparos cara Então ela dá 19 tiros até ela aquecer, então dá para nós consertar isso aí Vamos embora então Primeiro aqui você coloca coronha, que vai te dar uma mobilidade maior com a arma Vou mostrar para vocês aqui agora ó, você consegue andar para os lados muito mais rápido E você consegue matar o cara muito mais fácil também Porque você além de desviar dos tiros, você consegue mirar melhor, pelo menos na minha opinião é claro E aqui bote um terceiro também, você coloca dissipador de disparo, que vai melhorar Para você conseguir atirar mais sem ela esquentar Como vocês viram antes, ela dá mais ou menos 19 tiros até esquentar Agora com o dissipador de calor vai aumentar isso, vocês vão ver aqui agora Pender o dedo aqui até esquentar Como vocês podem ver, agora ela dispara 26 balas Então você conseguir matar muito mais caras com esse dissipador de calor Então vamos embora agora, as vantagens Série de vantagem 1, você coloca o sem alarde Série de vantagem 2, você coloca entre periféricos e olho cego Eu vou colocar aqui os periféricos Aqui na 3, você coloca 2, tenecidade Como ela é uma arma que não precisa de munição Não há necessidade de você colocar o oportunista E coloca então, super de explosão O que faz super de explosão? Quando você pular, não vai aparecer no minimapa que você pulou Normalmente quando você não usa isso aqui, você pula e aparece Quando você dá o double jump, no caso, aparece onde você deu o double jump Então com isso aqui não vai aparecer, beleza? Agora vamos aqui para as séries de pontuação O primeiro que eu recomendo para vocês aqui é o System Hack O segundo, bombardeio Aí vai de você colocar bombardeio adicional ou não O bombardeio simples já é muito bom O adicional melhor ainda, você vai pegar o mapa inteiro com ele assim Vai matar bastante Gosto muito de usar o bombardeio adicional Mas se você acha que não vai conseguir pegar Porque precisa de 1025 pontos Coloque o simples mesmo, que é excelente também E aqui no terceiro, eu sugiro que você coloque o Harebird Com esse upgrade aqui, cara Agressor, que vai deixar o Harebird automático Vai ser controlado pela máquina Então coloque ele aqui E sobrou um ali, como a gente já tinha o Red Dot Para você não vai sobrar, né? Porque você vai estar usando a arma normal Então você vai ter que colocar o Red Dot Então como está sobrando para mim, eu vou colocar uma habilidade Exo, cara Que eu vou colocar aqui o Estimulante Exo Que vai me deixar por um pouco período aí Com uma vida maior, né, cara? Então a classe era essa, gurizada Espero que vocês tenham gostado Se gostar, já sabe Deixe aquele like Favorito para ajudar na divulgação do vídeo e do canal E me deixe um comentário que deixaram desse vídeo Dessa dica de classe para vocês E espero de verdade que tenha ajudado vocês, beleza? Caso você não seja inscrito e quer receber novos conteúdos Se inscreva, beleza, gurizada? Então vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!